Muito obrigado. O que me oferece dizer é que este concurso tem tudo de bom, porque junto a uma comprensa ambiental, ao facto de criarmos riqueza, criarmos postos de trabalho e vamos criar muitas exportações. Parte deste colestre industrial vai ser materializada aqui no Porto de Albeiro, o que nós também esperamos de que o Porto venha a lucrar com este projeto, que vai avançar imediatamente. Este projeto eólico, associado a um projeto industrial, vem tarde e eu acho que valia a pena imediatamente pensar já a seguir em algo parecido, quer para o solar, quer para as ondas. Em Espanha fizeram isto há 10 anos atrás e o sucesso foi aquilo que se viu. Pela parte da Marta e Fé, resta-me assumir o compromisso de que ainda hoje à tarde vamos começar a fazer as fábricas. Muito obrigado. Vai agora usado a palavra a Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente Executivo da Galpa Energia. Sr. Ministro, colegas de mesa, minhas senhores, meus senhores, nosso Presidente do Porto de Albeiro em particular, só para lhe dizer duas coisas. Vamos complementar o que disse o Dr. Luís Filipe Pereira, o CRUD hoje bateu um novo recorde de preços. Ele referiu o recorde de preços ontem. Nós estamos num mundo em que a energia fóssil tudo indica que vai ter preços de longo prazo altos. A nossa empresa trabalha essencialmente em energia fóssil. Nós somos responsáveis por mais de dois terços, por abastecer o país em mais de dois terços de toda a energia primária que consome. A nossa empresa, a empresa AgroPresido, tem este peso da responsabilidade de fazer com que o país se mova. E falo com gosto e esperamos com eficiência. Sabemos que o preço do petróleo é o que é. Todos sabem que o preço do gás está indexado ao preço do petróleo. Portanto, o gás natural tem um preço que é indefinido pelo preço do petróleo. E o preço do carvão não é diferente do preço que está indexado ao preço do fogo, que por sua vez está relacionado com o preço do petróleo. Temos que aqui que a energia fóssil está num contexto de preços crescentes. O impacto ambiental da energia fóssil é conhecido. Nós estamos claramente a evoluir de uma economia que foi já só carbono, no tempo em que todos usávamos madeira como combustíveis, ou quem cá vivia nessa altura. Cada vez mais usamos menos carbono na energia que consumimos. Hoje o gás natural não é senão um hidrocarboneto com menos carbono do que é o carvão. E aí estamos, neste contexto de uma economia menos intensiva em carbono, por razões conhecidas, cada vez menos competitiva pelos preços elevados que lhes são associados. E, portanto, por razões económicas, razões estratégicas e razões ambientais determinam que nos voltemos para recursos renováveis. Este consenso é universal. O nosso país tem o privilégio de ter todas as condições por marcar a diferença. Têm sido tomadas medidas pelos nossos governantes, que nos estimulam a atuar crescentemente neste setor. A empresa que eu represento abraçou, desde o princípio, os dois projetos eólicos que estiveram em concurso. Tocou-lhe a responsabilidade de participar na execução deste. Cumpriremos o nosso dever com entusiasmo e com eficiência que esperam de nós. Esperamos outros projetos desta natureza. Estamos a olhar com atenção para energias renováveis como uma forma de contribuirmos para mais competitividade do setor energético português, com uma forma de mostrarmos que estamos envolvidos em programas de mais amigos do ambiente. E o que esperamos é que agora o que nos falta nesta caminhada seja fácil de percorrer. Os dois anos de percurso foram difíceis e complexos. Esperamos que os próximos seis anos, que são aqueles que dão materialidade ao projeto que temos entre nós, sejam mais fáceis. E, sobretudo, contando, mais do que com o Governo, contando com toda a Administração Pública como nosso parceiro, nos licenciamentos e nas autorizações que ainda vão ser necessárias para executar este projeto. Muito obrigado a todos os que fizeram com que o projeto acontecesse. Muito obrigado.